Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um joguinho que eu tô jogando, eu tô gostando bastante desse jogo, tá? Lembrando, ele é um jogo que te dá a possibilidade de criar, sim, NFTs, e esses NFTs aqui tem um certo valor considerável, inclusive, beleza? Recomendo, sim, que vocês comecem a jogar, porque é de graça, e você vai conseguir tirar um lucrozinho aí disso, mas ao mesmo tempo você tem que upar seu castelo também, blá blá blá. Enfim, primeiro eu vou falar do jogo, depois eu vou falar do castelinho, vou falar das coisas pra vocês, beleza? Bom, deixa eu começar, deixa eu, sei lá, colocar alguma coisa pra upar aqui enquanto isso, né? Porque é sempre importante não deixar tudo ocioso. Beleza, eu comecei a upar meu hospital. Bom, vamos lá, galera. O que que é o nosso League of Kingdoms? É basicamente um Clash of Clans. Pra quem já jogou Clash of Clans aí, vocês sabem bastante como é que é. Só que a gente tem aqui o campo, né? O que que isso faz a gente entender? O que que isso leva a entender a gente, né? Primeiro, esse campo aqui, vocês estão vendo que as coisinhas têm um escudo, né? A maioria das pessoas aqui tem um certo escudo. O que que é esse escudo? Esse escudo significa que você, nos primeiros sete dias que você começar a jogar, você não vai ser atacado, você não vai poder ser atacado. Mas depois desses primeiros sete dias, o jogo vai funcionar em tempo real. Ou seja, se tiver alguém te atacando cinco horas da manhã, a pessoa vai te atacar, vai enviar um exército pra te socar às cinco horas da manhã. E você só aceita isso, né? Bom, aqui funciona com o sistema de guilds, né? Basicamente, acho que deu pra vocês perceberem que a gente tá criando aqui a nossa base, de uma certa forma, né? A gente tá movendo todo mundo aqui junto. Inclusive, se vocês quiserem participar da guild, eu vou deixar ela aqui pra vocês, tá? Se chama Team OP, desse jeitinho aqui. Basicamente, pra quem quiser começar a jogar e quiser entrar na nossa guild, vai ser bem-vindo aí, tá? O importante é, se você ficar muito tempo aí e ficar, eu vou te banir, tá? Eu vou te tirar da guild, porque, querendo ou não, esse jogo aqui exige muita gente jogando, né? Exige muita atividade em tempo real, assim, do jogo mesmo. Não precisa ficar o dia inteiro jogando isso aqui, mas, enfim. Vamos lá, galera. Vamos continuar apresentando o jogo pra vocês. A gente tem aqui quatro recursos, beleza? A gente tem a comida, a madeira, a pedra e o ouro. Todos esses recursos vão ser consumidos, tanto pra produzir tropas aqui nos quartéis, ok? A gente vai poder produzir algumas tropas de níveis diferentes, conforme você for evoluindo a academia e fazendo pesquisas. E, bom, a gente tem três tipos de tropas, tá? E, além desses três tipos de tropas, a gente tem aqui a nossa querida academia, que a gente vai fazer pesquisas, né? Pra melhorar nossas tropas ou a nossa produção, conforme for realizado aqui, né? Bom, continuemos. Esses quatro recursos, a gente pode conseguir eles aqui pela pedreira, ou pelas coisas que fabricam, né? Aqui dentro do seu próprio reino. Ou a gente pode conseguir fazendo expedições, né? Pra conseguir aqui, ó, a gente consegue outros recursos. A gente manda nossas tropas pra lá, elas ficam um certo tempo coletando. E depois elas trazem de volta pro seu reino. E aí, beleza. A gente também pode fazer isso atacando algumas pessoas. Ó, o Naldo aqui, o cara foi doidão. Ficou doido da vida e resolveu atacar alguém, hein? Enfim, ó, esse cara aqui tá suscetível a sofrer ataque também. Vocês podem atacar os reinos das outras pessoas pra saqueá-los. Compensa? Não sei dizer. Não sei dizer se compensa. Enfim. E aí a gente também tem os monstros, né? O que a gente ganha quando a gente mata os monstros? Bom, todo monstro tem uma certa recompensa específica que vai servir pra fazer alguma coisa, tá? E essa recompensa específica você vai... É meio aleatório, não é garantia de você dropar tudo isso aqui. Principalmente porque esse monstro aqui, ele precisa de alguns membros da guild pra morrer, tá? Então, não tenta atacar esse monstrinho aqui sozinho, porque vai te dar um trabalho bem considerado. O que mais que eu posso falar, galera, sobre o joguinho? Bom, vocês têm que upar o reino de vocês. Caso contrário, os outros vão atacar vocês, né? E eu acredito que a melhor forma aqui de realmente melhorar o reino de vocês e tudo mais, de conseguir recurso pra fazer NFT pra vender, é atacando outros reinos, tá? Porque outros reinos são a principal fonte de... De coisas, né? São a principal fonte de coisinhas que você vai ter ali, ó. Por exemplo, esse cara aqui, eu muito provavelmente atacaria ele. Se eu não tivesse com a minha proteçãozinha ali. Eu não sei se compensa, eu abri mão da minha proteção de sete dias por conta de uma pessoa assim. Mas, enfim. Bom, agora que eu apresentei, falei o básico aqui do jogo, né? Eu apresentei pra vocês, apresentei o sistema de guilds, mais ou menos, né? Ah, inclusive a guild, ela tem a própria área de tecnologia dela, tá? A gente faz as pesquisas pra melhorar as nossas coisas. Ok, vai terminar aqui de upar esse negócio daqui a pouco. Enfim. Agora, vamos pra parte que vai interessar a maior parte das pessoas, né? Que é como que a gente vai fazer pra ganhar dinheiro com esse jogo aqui? O que a gente vai precisar fazer? Bom, esse jogo, depois de um certo tempo, ele passa a exigir muito recurso, né? Pra você continuar evoluindo o seu castelo. E aí, existe gente que quer comprar esses recursos, né? Seja ouro, pedra, seja lá o que for. E aí, a gente vai ter uma aba aqui de NFT. O que essa aba de NFT vai fazer pra gente? A gente vai poder converter cada milhão, tá? Lembra? Milhão. Cada milhão de recurso que você quiser fazer virar NFT, você faz um pacotinho de um milhão e vai poder vender esse pacotinho de um milhão no mercado da OpenSea. Eu vou fazer parte por parte aqui pra vocês como conectar a carteira de vocês e tudo mais. Beleza. Primeiro, eu recomendo você jogar aqui pelo navegador só por conta de usar a MetaMask, né? Mas caso você esteja jogando pelo celular, você usa alguma das outras carteiras que tem aqui. Não vai ter a MetaMask, então vai ter a Wallet e essa Toros aqui. Eu não conheço nenhuma das duas. Eu vou ensinar pela MetaMask, mas nas outras vai ser a mesma coisa pra se fazer, tá? Bom, vamos lá. Peguei aqui os links que a gente vai precisar. A gente vai precisar copiar e colar isso aqui tudo, tá? Então a gente copia aqui a URL da RPC, a gente vem na nossa MetaMask. Caso você não tenha a MetaMask, eu vou ensinar vocês a baixar ela também, né? Tem esse lado, MetaMask. Você vai vir aqui na sua MetaMask, metamask.io, tá? Faz um download e vai ser uma extensão pro seu navegador. Apenas isso. Lembra de anotar aquelas palavrinhas que eles mandaram pra vocês depois que você criar a sua conta, porque se você sumir, você perde a sua conta e nunca mais vai conseguir recuperar ela. Nem o mesmo, os donos, né? As pessoas que gerenciam ali essas carteiras vão conseguir te ajudar. Isso dito, a gente vem aqui na nossa MetaMask e a gente vem aqui onde tá escrito Mainnet do Eternium, né? Que provavelmente vai ser onde tá, onde vai começar o seu negocinho. A gente vai em RPC personalizado. Dito isso, a gente vem aqui... Nossa, eu deveria ter aberto aqui. Aqui, abriu, ok. A gente vai colar a nova URL RPC, ó. RPC Mainnet. A gente vai colocar o ID da cadeia, que é o ChainID, ó. Aqui. E a gente vai colocar o nome da rede. E a gente vai colocar também a URL exploradora de blocos. É isso aqui. Vamos... Eu não lembro qual que é o símbolo da moeda, mas enfim, vai aparecer ele pra gente quando a gente adicionar a rede. Magic Mainnet. Pera. A gente tá na Magic Mainnet agora, né? Sim, a gente tá na Magic Mainnet. E agora, galera, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tendo feito isso, a gente estando conectado aqui na Magic Mainnet, tá? Tem que ser na Magic Mainnet, pra deixar bem claro pra vocês. A gente vai lá no nosso perfil, vem aqui em NFT. Pra gente ver em NFT, vamos dar um vincular na carteira aqui. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa pra gente conectar. Vamos assinar. Não quer aparecer não, senhor? Galera, passou muito tempo aqui, tá? Desde que eu tava tentando ver ali se eu conseguia mexer nos NFTs, blá, blá, blá. Mas, por algum motivo, a minha carteira realmente não tá se vinculando aqui, ó. Minha carteira não tá conectando. Olha só. Então, eu vou ficar devendo essa parte pra outro vídeo, viu? Eu não sei nem se vocês estão ouvindo minha voz, meu grupo ainda ficou mais longe, porque eu tirei ele aqui. Eu esqueci até que eu tava gravando, porque eu tinha pausado a gravação. Mas, enfim. O jogo é basicamente assim. O jogo em si é bem divertido. Não é um jogo maçante de se jogar. É um jogo que você enturma a galera aí, ó. Você monta uma guildzona. Inclusive, eu vou deixar o link do jogo aí pra vocês na descrição, tá? O link do jogo também no comentário. Se você entrar por esse link, você vai me ajudar de alguma forma. Eu não sei exatamente o que eu ganho com isso, mas eu vou mandar o meu link de referência lá pra vocês, tá bom? A gente tá indo atacar... Olha aqui, eu vou mostrar em primeira mão como funciona o ataque de guilds, né? A gente tá indo atacar um monstro ali, que ele é level 2. E esse monstro aqui, você precisa reunir a guild pra atacar ele. A gente tá mandando a galera lá atacar o território. Vamos ver como que vai ser essa... Essa tropinha nossa, né? Será que será bem sucedida contra um bicho do nível 2? Esse bicho aí você não consegue atacar sozinho. Eu acho que eu já disse, né? Mas enquanto a gente vai fazer um ataque aqui, eu vou encerrar o vídeo depois, né? Vou encerrar o vídeo depois, mas eu vou falar pra vocês. Os NFTs aqui do jogo, depois eu vou fazer um vídeo específico, né? De como conseguir os NFTs. Infelizmente, tá dando erro aqui pra mim, então eu vou esperar resolver esse erro, né? Vamos ver. Olha só, galera. A gente não conseguiu bater nesse bicho, mas nem a... Olha só, o dano que ele tomou foi muito pouco. Nossa, ele tomou muito pouco dano, família. Enfim, galera. Aqui o nome da guild pra quem quiser entrar, viu? Vou mandar aqui pra vocês. Team OP. E também é o link aí de referência, caso você queira começar a jogar o jogo. Vai estar nos comentários ou na descrição também. E, bom, entra por lá se você resolver jogar o jogo que vai me ajudar, né? Então, não tem muito o que falar além disso. Desde já é isso, viu, galera? Papai, amo vocês. Eu vou continuar jogando esse joguinho. E o PVU... Falando nisso, eu preciso entrar no PVU, olha só. Enfim, galera. É isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. E eu fui.